E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte pessoal, tô aqui com uma galerinha do comando no PS4 Não é muita, porque o GTA tá super bugado no PS4 galera, eu não sei porquê cara Por que o Rockstar não resolve essas coisas? Porra, ô caramba, já começaram me batendo aqui, são duas voltas Não era pra ser, me enganei na hora de colocar aqui, tá certo? Mas então vamos lá Beleza galera, vamos lá, já errei a curvinha aqui, mas tá tudo bem Partiu Então tem pouquinha gente aqui né, então é complicado na hora de fazer corrida galera Acabou que eu vou ter que diminuir o número de corridas que eu faço no GTA Vou ter que arrumar outras séries pra colocar aqui Porque não tem graça correr com 4, 5 pessoas né galera Você, pô, complica né Fazer o que? É um erro do jogo galera, não posso fazer nada, tá ligado? Então, né, vou pular aqui, não deu já porque faltou velocidade Não, não faltou não, boa Beleza Já tem que vir, nossa senhora cara, tem que ir pra lá Aqui pro cantinho, ó, calma Eita porra Vamos lá, calma Pô, era mais fácil respawnar né Calma aí Eu peguei o checkpoint Vamos lá Uh Tá certo Tá, ai Droga Eu vou atrapalhar geral aqui, tá ligado? Não precisa de tanta velocidade galera É só, não precisa de impulso né É só você já encostar aqui E vai com tudo né filhão Ô caramba Fui com tudo antes Burro Vamos lá, vamos dar uma rézinha aqui E vai Assassin Acelera Boa Eita porra Eita porra O que que tá acontecendo aqui galera? Um espiral Ai caraca Ah Olha, complicado hein galera Complicadinho Vamos lá Partiu então né Começa Boa Acelerou Acelerou Não desacelera não Ô zentorno hein E são duas voltas galera Olha só Né Que coisa mais legal É uma pista feita pro T20 Tá certo Ah, o Arthur aí pediu um salve Um salve moço É uma pista feita pro T20 Mas eu não tenho T20 Fazer o que? Pelo jeito os outros também não tem né Mas Na falta de T20 O zentorno tá valendo também Porque ele tem uma aceleração incrível E eu tô rodando amigo aqui no meio do espiral Ele deve ter ficado puto comigo Foi mal cara Mas eu também errei Ô caramba Vamos lá Peguei aqui Show de bola Opa Ah não Cara Todo mundo erra isso Vamos lá Teve gente saindo Né Ragekits De leve Acontece Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô caramba Eita porra Eita porra Eita porra Eu rodei Oh Imaginar a primeira pessoa ali Entrar ali é fácil Vamos tentar de novo Eu vou tentar trocar mais rápido aqui A primeira pessoa Vamos lá Partiu Nossa O primeiro já foi O primeiro conseguiu ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ai 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 Calma 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 Boa Já era aqui Vou só dar uma resinha Que já era Uh Não Já era não Tem que ir com muita velocidade Minha nossa Tudo bem galera Vamos voltar aqui um pouquinho Nossa Terminaram em primeiro A pessoa que terminou Fez duas vezes Tá Duas vezes Isso daqui Eu não fiz nenhuma ainda Vamos lá Vamos lá Bora Boa 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 E Peguei Peguei Boa Explodiu o carro Não Não explodi Caraca Que que é isso galera Aí sim Tem pouca gente Vai ser segundão aqui Provavelmente O terceiro vai ficar preso ali Mais um tempinho É galera É o que eu disse Né pessoal Não tem graça Corrida de De pouca gente Porque não tem disputa Né pessoal É que nem fazer Corrida fantasma A maior disputa É você terminar a pista Você fazer a pista Mas tudo bem Já que a pista É um desafio aqui Vale a pena Tá colocando esse vídeo Mas como eu já disse Segunda voltinha Começou aqui Já foi uma vitória moral Eu ter Conseguido fazer Da primeira vez Beleza Mas vamos tentar De uma segunda aí Fazer um pouquinho mais rápido Olha lá Será que dá pra ver daqui Como é que é O O All right Ali Ah não dá Tem uma parte verde Ali no meio Entre as duas vermelhas Galera Vamos lá Deixa eu chegar mais pertinho Vai que É Ah ó Já deu pra ver melhor Não Não dá pra ver Galera Tá Vamos lá então Na verdade eu vou virar pra cá Aproveitar que tem tempo Né Olha só Pra cá Ah Não dá pra ver Galera Que se dane Vamos lá Partiu Partiu Pegar o checkpoint aqui Vai Assassin Tá clipando esse carrinho Moço Tem que terminar essa bagaça Bora Oxe Freada bonita Hein Então vamos lá Galera E eu vou começar aí Eu não sei se eu vou começar Semana que vem Ou nessa semana A postar pessoal Três vídeos por dia Tá certo Dessa vez eu vou Padronizar isso Nossa Foi muito lento Dessa vez eu vou padronizar isso Tentar fazer a sério Né Tentar levar a sério isso Porque eu tentei aí No meio das minhas férias Mas foi Antes das viagens De eu fazer as viagens E tal e tudo mais Então acabou que não teve como eu manter isso Né Porque eu tinha que Adiantar muito o vídeo Mas agora Eu não tenho que adiantar vídeo Então eu acho que vou ter Tempo suficiente Vamos lá Beleza Na hora que Puxa a primeira pessoa Tira Oxe 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 De primeira Que que é isso aí Vocês dão licença né galera É só fazer uma vez Que já tá feito Já ó É só que eu explodi Mas tudo bem Consegui fazer A segunda vez aqui De primeira Beleza A segunda volta né Então vamos lá É Manobrinha aqui É Obstáculo né Sei lá Eu não sei como é que se chama isso Eu vou chamar de rampa tá Rampinha muito bem feita Tá certo É um espiral Meio maluco lá Mas então Eu gostei muito E Vamos nessa né galera Se vocês gostaram aí Já vão deixando o likezinho Porque tá terminando a corrida Vão deixando o like Vão deixando o favorito E Me digam aí pessoal O que vocês querem ver No canal a mais né Porque eu tô numa Uma fase aqui Que eu tô começando A trazer mais conteúdos né Antigamente eu trazia só um vídeo por dia Agora eu tô começando aí A trazer dois Três vídeos por dia Então Tá complicando aqui pra mim né Não dá pra trazer só GTA todos os dias né galera Dá pra trazer sim Um vídeo por dia de GTA Mas três vídeos por dia A gente tem que ir variando um pouquinho Mas só isso aí O amigo desistiu aí Ficou parado Espero que vocês tenham gostado Ah não desistiu não Ele tinha caído do ponto Beleza Espero que vocês tenham gostado Vamos ver aqui Eu levei quatro mil O primeiro levou seis mil A gente levou Nossa o primeiro fez uma volta De um minuto e meio Eu acertei de primeira E a minha volta mais rápida Foi de dois minutos Ele foi muito rápido galera Mas enfim É isso aí Deu ANC pra amiguinho Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueça de deixar o like Se possível favorito E de se inscrever Pra tá recebendo muito mais vídeos como esse Lembrando o GTA V Todo dia Às duas horas da tarde Quer jogar junto comigo O link dos comandos Do PC e do PS4 Estão aí na descrição Pra vocês entrarem E logicamente o grupo do GTA V Que é onde eu marco O horário de gravação Beleza Então é isso aí Até a próxima Valeu e Fui